A motivação é claro que faltam para falar nesse momento, a expectativa é a melhor possível. O Galo tem que estar sempre brigando por títulos, sempre entre os cabeças e a motivação. A expectativa dessa temporada com certeza é isso, brigar por títulos, conquistar títulos, porque é onde o Galo merece estar. É uma das minhas principais características, velocidade, força, agressividade. Essas são as minhas principais características, gosto bastante de atacar, claro que a gente sempre trabalha que o lateral tem que defender, a primeira opção do lateral é defender, mas uma das minhas principais características é essa força, essa velocidade, chegando no fundo para fazer o cruzamento na área. Eu fiquei sabendo que já estavam monitorando, que já estavam de olho, então claro que chegando com o aval do SIGA, com o aval do treinador, isso é muito importante, não dá mais motivação ainda para chegar aqui e fazer um grande trabalho. É um ponto a mais na minha carreira, é algo muito grande o que o Atlético está construindo, um projeto maravilhoso, então poder fazer parte disso é um motivo de muito orgulho para mim. É sensacional, oferece tudo do bom e do melhor para o Atlético, para poder desenvolver bem dentro de campo, a estrutura é incrível, fui muito bem recebido, como eu falei. Então isso aqui só mostra como o trabalho é bem feito aqui, como o tamanho que é o Atlético, então eu estou muito feliz e motivado. Cara, pode ter certeza que garra não vai faltar, vontade não vai faltar. Cada partida vou deixar minha vida em campo para poder colocar o galo onde ele sempre deve estar, que é no topo. Música Música Música